Ei, 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 tenha calma, calma, confia, essa guerra, ela vai acabar, escute por favor com bastante atenção, escute, tenha calma, você ficar assim com esse espírito agitado só vai complicar as coisas, por maior que seja essa guerra que você está enfrentando, ela vai terminar, ela vai cair para o terra, lembra quando a Bíblia fala sobre o gigante Golias, está falando ali que Golias era um gigante, Davi era um menino, e por maior que o gigante fosse, ele não caiu, esse problema, essa afronta do inimigo contra a sua vida, escute com bastante atenção, tudo isso vai cair para o terra, Deus mandou eu parar tudo que estava fazendo apenas para falar hoje com você, apenas para falar isso para você, e isso está chegando até os seus ouvidos, não é por acaso, é o trabalhar de Deus, faz parte do agir de Deus, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, se o que eu estou falando agora está chegando até você, é porque Deus sabia dessa confusão na nossa mente, dessa inquietude no seu coração, e que você precisava ouvir essa palavra agora, o Senhor manda te dizer, eu vou colocar um fim nessa guerra, eu vou colocar um fim nessa luta, amém? Deus mandou inclusive eu pegar um trecho da Bíblia e ler para você, é assim que eu abri a Bíblia, caiu um salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o que é tribulação? Tribulação é quando a pessoa passa por um problema na vida sentimental, tribulação é quando a pessoa está passando de repente um tempo de guerra nos seus relacionamentos, seu relacionamento de repente acabou, ela soube de uma traição, soube que tem uma terceira pessoa envolvida, tentando destruir o seu casamento, isso é uma tribulação, tribulação é quando uma pessoa, ela sente uma dor, fazer um check-up e o médico diz que ela tem algo grave ou gravíssimo, isso é a tribulação, tribulação quando a pessoa vai trabalhar, o chefe chama e a manda embora, isso é a tribulação, tribulação é quando a pessoa olha o seu saldo bancário, está lá negativo, ela não tem ideia de como pode um dia zerar esse saldo, quitar tudo isso, isso é a tribulação, portas fechadas, caminhos fechados, o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, por isso essa é a hora de desesperar, nem de você se desesperar, Deus virá com socorro, amém? ele já está trabalhando nos bastidores em seu nome, então o que você precisa é confiar um dia, um amigo ele foi a uma cidade do litoral para pescar com uma turma de conhecidos, antes da pescaria, ele perguntou para o marinheiro que estava ali no cais, que direção era aquela que eles pretendiam seguir, o homem informou que se eles fossem para a direção apontada estariam navegando para o norte, eles saíram do cais e foram para o mar adentro, mar aberto passaram o dia todo em alto mar, pescando, perto do polo do sol, no finalzinho da tarde eles começaram a retornar para o cais, de maneira inesperada uma forte e densa neblina acabou baixando, os impedindo de enxergar um palmo à frente, em toda a volta a única coisa que eles conseguiam ver era um forte nevoeiro, meu amigo então lembrou-se que o homem no cais tinha dito que eles estavam indo para o norte, pegou então sua bússola e decidiu seguir para o sul, teoricamente direção oposta a que eles estavam, os seus amigos achavam que ele deveria ir para um sentido diferente, mas ele continuou indo para o sul, agora, o que acontece é que eles já estavam ficando sem combustível, escurecendo, nevoeiro denso e eles ficando sem combustível, mas esse meu amigo manteve a fé nas palavras do marinheiro e continuou navegando para o sul, os outros ocupantes estavam nervosos, tensos, inquietos, meu amigo estava sereno e confiante, mesmo assim os outros começaram a entrar em pânico, eles disseram, poxa você está nos levando cada vez mais para o alto malo, nós estamos quase sem gasolina, apesar de toda a pressão e nervosismo, meu amigo continuou acreditando que tudo acabaria bem, depois então de alguns minutos eles avistaram a entrada do cais e chegaram e são insalvos, às vezes a vida é como um denso nevoeiro, você não tem certeza qual direção seguir, você sabe que Deus colocou um sonho em seu coração, só que há tanta confusão em volta, você olha e não vê para onde ir, não vê saída em lugar algum, mas Deus hoje manda dizer para você, apenas siga em frente, apenas confia em mim, apenas continue caminhando, você pode não ver, mas eu já estou criando caminhos, já estou trabalhando em sua vida, o inimigo não vai te vencer, eu vou terminar a obra que comecei em sua vida, ouça uma nuvem escura, um forte nevoeiro, uma tempestade, não podem te afastar do seu destino, eu vou agora orar por você, eu gostaria inclusive que você que está acompanhando a gente escrevesse o seu nome nos comentários desse vídeo, por favor, me dê a honra de orar por você, acabando essa transmissão, eu vou dobrar joelhos e clamar a Deus pela sua vida, então escreva nos comentários, nesse exato instante o seu nome, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai abrir uma porta, Deus vai criar uma saída, Deus fará aquilo que você sozinho não está conseguindo fazer, então não permita que o obstáculo seja o foco central da sua existência, continue seguindo em frente, confiando em Deus e sabendo que quando você crê, todas as coisas são possíveis, ore comigo assim repetindo essas palavras, mentalmente ou verbalmente, Senhor, obrigado por estar perto daqueles que te invocam, eu venho hoje com o coração cheio de aflição, pedir a Deus para que eu sinta agora como nunca a tua presença, eu tenho enfrentado desafios, injustiças, improvações, que tem me feito ficar meio distante, descrente da minha fé, não me deixe vacilar, Deus, não deixe me perder no meio desse nevoeiro do medo, da dúvida, da dor, que a tua misericórdia, Senhor, me atinja nesse momento, Deus, ajuda-me a ter paciência, repita comigo, amigo, ajuda-me a ter paciência enquanto espero por respostas às minhas orações, vai repetindo, ajuda-me Deus a não me desanimar, nem me desencorajar enquanto as mudanças que eu tanto preciso não acontecem, ajuda-me Deus a não esmorecer quando as coisas não saírem da forma que eu tinha imaginado, ajuda-me Deus a lembrar-me que estás no comando da minha vida, lutando por mim as minhas batalhas, Deus a repetindo, que eu aprenda a esperar da maneira correta, não prebendo o pior, mas profetizando bênçãos e vitórias sobre o meu futuro, repete comigo ainda assim, Pai, sei que os planos que tem para a minha vida são bons, sei que nenhum mal contra mim irá prosperar, por isso manteria a paz em minha tempestade, manteria a confiança no meu coração e seguirei em frente, sabendo que estás agindo a meu favor e que antes do que imagino, estarei com a minha promessa, irmãos, ora comigo agora sim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, tenha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje e para tudo sempre, você diz amém, e você diz graças a Deus, eu sinto no meu coração que é uma nova temporada vindo para você, eu sinto que coisas que até aqui estavam enroladas, vão daqui para frente se desenrolar, coisas complicadas vão se resolver de modo mais rápido, portas que você há tempos batia vão se abrir, ouça, não estou apenas compartilhando mais uma mensagem não, estou é falando profeticamente, você está prestes a ver Deus fazer algo sobrenatural em sua vida, por isso acalme seu coração, mantenha sua fé, siga em frente e prepare-se, porque esta será a época onde Deus não apenas irá suprir as suas necessidades, mas acelerar os seus sonhos e superar as suas expectativas, amém? Que Deus te abençoe.